Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, todos os amigos, todas as amigas. Estamos aqui na estação do metrô Itaquera, que é o... É isso aí, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez aqui na estação do metrô Itaquera. O metrô Itaquera aí. E aí. Passando aí. Agora vamos até São Mateus, galera. Vamos lá. Passando aí. E até o Matheus, o São Mateus, até o terminal Pascareira. É isso aí, pode agotar todos. Obrigado a todos aí, por carinho. Ótima semana aí, pra todos, né? Vamos lá pra vocês. Ó o pimento. Tá frio e deu uma enfriada. É legal, galera. Ontem tava maior calor. E hoje... Aí um friozinho. É, não acho que hoje chove, né? Tá friozinho aí. Tá friozinho aí. Nossa. Espera desembarcando aí, né? Aí friando, vamos pra casa, né? Aí tem mais um vídeo. Vamos fazer um exame hoje e deu certo. Graças a Deus. Vamos cortar. Agora vamos ali pro nosso ponto de embarque. O movimento aí é esse aí. Essa feira. É... Logo que vamos. Vamos embora. Obrigado a todos. Vamos junto aí. Os que estão deixando aí. Os comentários aí da gente aí. Não agradece pra ela. Aqui é... O movimento aqui é... O... 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 O Petro Barça lá botado ali. Tá friozinho. Tá friozinho. Vamos aí. Vamos agradecer a todos aí. Bom dia. É... Tá friozinho. Isso aí, tá friozinho. É isso aí. É isso aí, cara. Vamos lá, né? É... Agora vamos só esperar. Uma hora da... É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Agora vamos lá,ciamo. Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos lá para a venda, né? Vamos lá para a venda. O movimento, senhoras e senhores, é assim. É igual a venda, né?